Não, não sei se roubar, não posso te falar. Ok... Assis! Pluck! Ducky! Assis isso, hein? Ah, mas... Bon... Dropper mon lien de... Youtube... Je sais pas de quoi sur la langue... Mais Zira... Tupup tupup... Tupup tupup... Tupup tupup... Ah, j'ai encore... Ah... J'ai oublié un autre truc ! Profiter sur testation... O que? O Ducking? Bom... Por um, o Ducking Adapter Um, de tinta, que coisa que fazer? Do you guardar isso? Não estou ainda sem guardar, estou guardando as tons de... Eu estou tentando fazer uma grande cobrinha Ah, saca, mano. Uh, uai, ele é o vídeo. Ele é armado mesmo. Hein? É bizarro. Você quer dizer o que eu tenho que fazer? Ok, eu estou em direc. Ok. Bem... Eu tenho que tirar o pumper. Então, eu tento de me colocar sobre. Mas é porque eu tenho que tirar forte. Então, eu tenho que tirar. Não, eu tenho que tirar isso. Eu tenho que tirar isso. Eu tenho que tirar isso. Eu estou em direc. Mas eu acho que eu estou em direc. Eu estou em direc. Evet. Eu estou no martes, veio de ver os exemplos. E a gente para derrubar. Va nos daology para cáncer o fint mais. O que você disse que o desfoteur vai vir mal à l'air, não vai bem. Você tem um Ingenier no seu station, Marc? Aquele que vem no Duno, hein? Não, mas no Yves. No Yves, eu não tenho nada, é só um carro. Ok. Ok, sim, é Ingenier. Nós vamos ver com a experiência. Oh, shit. Ele não está capaz de me fazer. Oh, não, você está brilhando. O destaque é destruído. Tem que ter destaque? Não, não é o destaque que é destruído, é o tráque que tenta de bráler. Mas por que você não repasse? Você não sabe nem saber. Você está em arraxar o aile e a terra. Você está em arraxar o aile e o que eu estou indo. Você está em arraxar o novo. Olha! Você está escrito em frente a ele que estava indo. Em mesmo tempo com o camion. Você está em arraxar o chão. Ele está em arraxar o chão. Ele está em arraxar o chão. Ele está em arraxar. Ele está estneos em arraxar. Ele está enraxar! Ele está no arraxar. O que é isso? O que é isso? Eu espero que ele tenha pedido o carro. Não pode ser mal. Tá parouete? Eu vou fazer um carro, rapido. O motor funciona ainda. I guess que... Que o truck é... La remarqueuse é trop grosse. Ah, porque eu não penso que ela seria construída para embarcar um carro ao mesmo tempo. Ouai, hum... Oui, tu peux quand même... Là, ta voiture est jamais là. Ah, elle roule encore. Hey boy! Tu te dis que ça s'en roule encore. Ah oui, mets-le de reculons! Ah 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 ah. Rerange, tu vas donner notre lac, là. Ça va enfin passer ou pas? Non, olha alert! Ah 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 ah! Ok, ok... Eu não poderia... Eu tenho um chão, ok? O que a gente pode colocar aqui? Essa chalete aqui Essa chalete aqui O que? Ok, eu estou bem devolvendo lá A chalete aqui 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 Eu estou bem devolvendo lá Eu estou bem devolvendo lá Ok É rapidamente Eu tenho modo de passar e-dinste Eu... Euensionno É perceived como assim A princípio de法il Eu não poderia chegar a mão você Eu Eu não sei... com o chão me cale de pôsse bem bem a pego a remarqueuse pôsse-le com a remarque com oi com a truque não, isso não passa! A que tal melhor? A que tal que eu vou te dar? Falei! Falei! A que é que eu vou te dar? Falei! Oh God, ele é uma zenta. Você faz uma coelha essa? Você não pode ser bem travenchado para nada. Mas eu acho que o que acontece se eu me apoiar com as chuteuses em uma foto de outra. Eu tenho um canão, eu não posso fazer um canão. Fez-les, fez-les uma atrás da outra. Uma das escuteuses em uma atrás da outra. Uma das escuteuses em uma atrás da outra. Eu tenho dois em uma atrás da outra. O que está acontecendo? Eu tenho uma que se torne... Isso é uma questão. Tem que se torne para o mesmo sentido. De maneira que se propulse... Para ir mais longe. É isso. 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 Eu vou agora passar uma pequena coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toyota, Mitsubishi, Lambda, Mitsubishi, Subaru, ou whatever, não dá pra pegar em feio, não dá pra pegar. Então, Camus não tem tempo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tem um que as fases estão em um... E os desxutantes. Oh boy! Oh boy! Não sei se você pode colocar um trailer, é chave! E resta só os brakes, mais um pneu. Wow! Eu posso colocar um... Ah, eu posso colocar um towings aqui. Yes! Eu vou colocar um trailer aqui. Oh boy! É isso aí é uma boa, um trailer. Eu posso colocar um trailer aqui. Eu acho que é uma que é coincida e a full speed da l'dash. Não, eu acho que é uma que é a full speed da l'dash. Por favor É o primeiro retorno a 14 mil tours Tem um violão Tu entende o sentido? Tem um tempo de rincer Il ué, il ta Aph Corona Peucement mă te z pfefferles De charolaw hacerlo Ac Cheio, j'ai faite reset Ca à rods Ils sont fain de virer foge Les deux se tournent dans une cut off Eu acho que ele tem um char, um letra, que entra em cima da ramorque. Peu-te o pigeon? Peu-te que o pigeon entra em cima. O pigeon streetchaming. Eu acho que c'est letra! Eu acho que c'est letra! C'est l'affaire de Top Gear qui est sur une roue en avant que le gars il essaie de chavirer. Typiquement ça. Ah, ça rentre sur le trailer en plus. Oh merde. Il avait pas assez bête par là. Street-dealing, il sent qu'elle est plus belle. Oh boy! Ce n'est pas de quoi! Oh, ça rentre pas. Ouais, ça rentre vu que j'ai passé assez vite. Ouais, c'est trop vite mais c'est pas bien. Ça marche bien. Ha 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 ha, t'as chaviré presque. Ha ha ha! Ha ha ha! Pauvre fumeu! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Oh boy! T'es rentré où est ce que l'inch! Ha ha ha! Ha ha! Si j'tais dû s'arranger dans un race, c'est pas grand! Ha ha ha! 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 Ha 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 ha! Ele detectou que trouxe uma instabilidade com o Pigeon, que a registrado o veículo. Tchau, tchau! Ele tem uma linha de física. O Pigeon é tão instável. Ei, isso é lindo, francês. Isso é lindo francês. Eu tenho uma ideia de como é tão bonito, aquele lá. Diz que eu separo o corpo do Pigeon e o frame. Oua? Toute a carcasse é resta lá, sauf o frame que é parte de sua boca. Ok. Ok. On va re-essayer que o trailer vai vir. Ok, il y a un morceau de carcasse qui est juste là, là à côté du trailer. Relax. Relax. Ah. 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 Ah, não. Ah. Ah. ele é assim... se mocar des chutes de trailer, essa já chama o trailer, teu carro! нет borde , para em frente é o Holo para um instante é o D ésắpre É uma longa peste. Eu vi os trailers, eles são muito top de controlação. Eles são stiff. Wow! Ele é brujoso! Ah ok, o trailer é rendu isso! Ok! Passar isso ao inferno! Ok! Oh, mas isso é marcado! Bem, eu, a video parece que você começa a recular. Ah bom? Des coups, lá, eu vou... Ah, ele está unloadado. Ok. Ball trailer, calin! Como fliando! Ele é revolu até lá, lá. Linha direita. Passar a poubelle em primeiro, do pigeon. Um... Um... Seria drôle, bem bem. Um... 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 11. 12. 12. 14. 14. 15. 16. 15. 16. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, shit. Ah, os ditos estão tão... ...vou a... ...vou a... ... ... ... Ok, então vamos fazer a fubeira em primeiro. Bem, ele deve realmente ajuste o que lá, mas não. Deixa eu me fazer um... onde está ele? Eu acho que foi divertido, eu acho. Eu acho que você viu, Francis. Eu acho que ele voa. A pôpê. Ou est-ce? Você podeuz? Vamos lá? O chão é que ele põe na frente de chitãs. Os estados de se voar. Ah boi, ele entra no camion a l'air culo. O camion não é tão prático. Ele arrête na cabine. Bom, est-ce qu'on est d'autres comme chars, on pourrait faire... ...o que c'est vrai drôle? L'ambulance? Ah oui, c'est avec l'ambulance. L'ambulance. On va allumer le gyrofort. Ouf. Faut qu'on va ouvrir la porte. Excuse-moi le bel suiveur. Faut qu'il se recrame de nez. Ah merde, j'ai oublié le coup. Est-ce trop vite? L'ambulance est trop forte. Où elle arrive pas, c'est vite. Ouf. Il était si bien reparti, mesdames et messieurs. Est-ce que j'ai poigné le bolard dans les heures? Est-ce que tu te fais pas? Est-ce que tu te prends? Est-ce que tu te prends? Ben... C'est pas le fun... C'est pas le fun parce qu'elle ne tombe pas au travers! C'est pas le fun parce qu'elle tourne pas au travers! Não, não, não. Eu acho que você é um fio, filho. E aí Francis, ela roula ainda! Ela platina mesmo, ela roula ainda! É um pouco de droga, ela é a 2ª letra! Eu fiz um chão da merda! Quoi? Ela roula encore de meme! Eu vou avançar de dentro, escut! Não foi confiante! Ela roula encore! É, mas você fica em qual, essas ambulantes? Ela roula encore! É, mas você fica em qual? Eu estou com o chão da coragem, mas ela roula encore! Mas você não tem o olhar, essa? Não, isso é difícil de não ajudar a ser. Não, isso é difícil de não ajudar a ser. É uma vana de polícia, é um blanco com a 7D. Ok, oi. Ok, eu me disse, vamos ver outra coisa. Tabar, oi, os dois no arido são completamente pétidos e eles rodam. Hum. É isso aí. Ha, 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 ha. E o bugão se faz frapper. OUI! Ok. Cali. É rendu à l'envers. Cri... Que tu faz que chistar, hein? É uma data realmente bem 사�logo. Eu gostaria que você gosta de fazer isso com certeza, querido! É verdadeira que você gosta de ver que você vai o atún fica aí, não. É de fato é verdadeira que você deriva essa de fazer isso com há, não. É. 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 E aí? Mas lá ao máximo de vitesses! Isso é um de la soupe, Francis! Você está tentando de le meter ao máximo, genre? Ué, eu lhe deixei plencher do seu! A Parede de nacho com as husus! Eu tenho um... É um Géant! Não, 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 não. Ele vai ter muito tempo, olha que eu sei que eu amo. Ele vai ter muito tempo, olha que eu sei que eu amo. Ok. Vamos lá, vamos lá guardar. Oh f***. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que tremendo mais uma hora. Ele vai mais rápido, olha que eu acho que ele... Eu sei lá. Ele vai ter um pouco mais 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 um pouco. É mas que você vai ter o máximo. É isso aí, eu tenho um pouco mais um pouco. É isso aí. Você está o máximo? Sim. É claro. Ele deve, ele não funcionar. Ele vai. Ele vai ter o outro sens. Ele vai ter o outro sens, podei? Ele vai ter queu livro. Ele vai ter quem pode, mas apatidão. Ele vai ter queu livro. Ele vai ter queu livro tentar varipá 4109 Em 1cm essas. Um objetorz interview Um objetoz avez sido mostrado Um objetoz commençando Um objetoz�� mesmo Ele tá me manifests por questões Eu estou torcendo com... Não, eu nunca! What the fuck aconteceu, no! oh shit oh francis ça va vite c'est ça ok i understood how to work this machine ok puis comment ça fonctionne avec les en haut des gâchettes le bouton de gauche ok ok ouais ok lui il tombe dedans par de facto excellent ok là il est où là ok il est là ok non 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 je n'ai plus mon charme ou je l'ai changé le drac de police moi je l'ai changé le drac de police mais il est gueule ça c'est pas mieux comme ça explose dans le c'est que j'ai pas vu la grosse vitesse de ça faire là jusqu'à la Ah Ah, eles estão... Ah, eles estão vizinhos dos outros. Eu vou tentar fazer os ingredientes na minha recepção. Ah, é bom isso. Não, 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 não. Ah, tem quá de chitsa na recepção. Ah, tem muita coisa Kerry dentro da primeirainda. Melhor de éléments em todas as lugar. Melhor de coisas também. Não, é Tá tranquilo. Não sei como quem agora. Ele foi brisinho! Ele foi muito rápido e foi brisinho! Tabarouete! Eu só fui e já volou! Que que é isso, Francis? Que que é isso? Ele começou muito rápido, não? Caline! Ele vai tão rápido que ele vai só e ele vai brisinho. Ok, vamos ver quando ele vai começar. Vamos lá! O que é isso? Ele vai virar! Ele vai virar! Ele vai virar! Oh shiit! Seu nation crash! Seu nation crash duas vezes, Rose Truck! Attends, mas eu acho que tu as pegado o truck e tu te vas ver Oh I m'arrêl a que l'arrêl! Ca va faire Oh boy a bugué la, ok Seu nation crash, que je vais continuer aussi, se ser nation crash en record Es justement ce que tu l'a expand? Je sais pas Un vignement encore Ok, isso é tudo, não. É tudo. Porque a situação, a simulation é fluida quando não tem nada dentro. O que eu vou dizer, isso é... A pão, gente, é daimente, mas você tem um cac. Porque a brilho, fermer, não serve a nada. Eu espero que ele tenha mudado na mesa para mudar de carro. E o Mark, você está sempre lá? Sim, eu estou em plena manoeuvre. Sim, eu estou em plenação. Para atirar na zona. Sim, perto da base. Cool. Eu também tenho um scanner de polares que está instalado. Nice. Tudo bem. Large hamster wheel, não sei. Oh, eu estou em plenação. Não, né? Não. Ok, ok. 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! It's so dangerous to drive this thing, Francis. I don't know. I don't know. I'm afraid. Oh, boy, there's a car on fire. Hey? Yeah, that's... It would be very dangerous. I don't know. I don't know. I don't know. Ok. Yeah, it's alright. ... ... ... ... ... ... 3 Tantos 4 5 6 6 7 7 9 10 11 12 Ele não está na boa parte Ele não está no sentido nenhum Eu tenho um olho no ar e isso causa da glace Não, momento de verdade. Vá-si, tu é capaz, tu é capaz! E igual MC2. Como? De 2 segundos, eu preciso de toda a concentração. Tem que fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Ah, não! Eu não tenho o bombarde. Ok. Isso aqui. O que você está fazendo aqui? Eu não sei se que eu tento passivamente, se que eu faço mais que eu resolvi Porquê o jump e não falo do bom bar? Eu não sei... Que se apla... Você é de l'autre part, você é de l'autre sens Bem, eu l'ai feito Foi duas vezes que eu l'ai feito Eu sei que eu l'ai feito Ah! Mas eu sei que eu devo dizer Mas eu sei que eu tenho a errati Eu tenho a ver... Na sexta para você, tadê da sable E entre o sable e a l'eau Mas eu devo dizer o outro lado Non tá, mas eu não Não, eu acho que eu não sei Eu sei... Eu vou adivão, mas eu tenho um pouco de anie de cero a menor distance Sauf que... Quê que tem que se fazer, eu? Eu vou ter lá Pfff! Hum! Eu sei que foi. Isso parece ser um canão. Ouai. Merci Francis. Paraíte um canão para chars. Ok, agora tu le mets de l'autre sens. Vers l'eau. Ouai. Opa! 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 45 angle. It's always the fun. Wee! Opa! That's good! Opa! 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 Ouai ben j'ai manqué ma chute. Ah! Oh boy! Um volante a tipo de 20 ou 30 quilômetros. Ok, não é grave. Estou estimando a densidade. Estou estimando a densidade! Estou estimando a densidade de qual? É o MC2. É igual a MC2? Ah... Não é bom isso. Não é bom de estimar a densidade. Não é bom de estimar a densidade de dinos. A densidade de dinos. Ah, ok. Oh... Ah, por favor. Se vai ter que ir para o lado Há que ir na ambulância? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Wow... Aham... É. Eu vou ficar aqui... Aham... Aham... Tony deu um amor... Ei! É uma janela! É um bom, hum... É um bom renter essa questão. Ah, eu devido de même. É isso que o chão vai virar a montar. Fácil. O que você acha que pode ir embora? Oh, 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 oh! O que é isso? Ele está ficando... Ele está ficando... Eu pego de coca pesada, o cara doce de... Alfonso? O motor vai lá. Ah, vai lá menos longe. Eu não sei se o pigeon vai lá até onde? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou com o meu clássico pigeon. We are landed. Eu não sei. 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 Eu acho que você... Eu acho que você... Eu acho que você tem que... Eu acho que você tem que... Eu não sei. Mas... Eu acho que você tem que me esquecer. Ah, e você tem que vermelha aqui. Sim, sim. Sim, sim. Porque eu preciso de... 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 Vamos lá para o seu lugar Sim, sim, sim Você tem um ISIU? Sim Sim, sim Sim, sim Vamos ver o que está dando antes Vamos ver se isso custa muito de uma coisa Seguindo Primeiro Seguindo Seguindo E aí, diga-la! O que? Mets a motor e o guininho dentro. Quê se passa se eu não fazer? Oh, o que? Ok... A poubelle que se faça rir, hein? A poubelle a conduz sacrément loin, hein? Carmoin! Fale-le-le-pas-le-pas-le-entre-scenerie dans ton téléphone, je... Faut pas que le pigeon il va dans le coffre. Mais ça, c'était super poubelle! Non, pas encore! Tu viens juste de commencer à rentrer le pigeon dedans. Oh boy! Elle est revolée dans le... dans le... dans le canot. Ok, j'suis hâte de voir ça! Ouais, c'est ça! Ouais, confirm, c'est la poubelle aussi! OUI! Boum! Et la poubelle a fallu encore plus loin! On joue à Rocket League avec la poubelle! Et la poubelle a fallu encore plus loin! Le canot est en rond même celui de ça! C'est pas ça! Il me fait ça quand je fais ça le canot! Ouais, c'est pas... c'est déjà en feu! Ouais, c'est pas... c'est déjà en feu! C'est pas si c'était un bon signe! C'est pas si c'était un bon signe! C'est pas si c'était un bon signe! Ok! On peut mettre tout avec la poubelle! Qui flotte bien les ans! Wow, c'était pas aussi fun! Mais bon! On pourrait jouer au soccer avec les pigeons et les ambulances! Oh oh! Nom! Ha 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 ha! 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 C'est n'importe quoi! Ok! Je vais embarquer les deux, un par le slow, puis ça bouge! Bon, on va essayer de faire ce loop là! Ok! Oh, shit. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.